Mais um grande ingrediente, o robalo. Um dos meus favoritos. É pena ser tão caro, mas realmente é um peixe. E nós aqui na nossa costa somos abençoados com este maravilhoso peixe. Há quem diga que é dos melhores peixes do mundo. Eu concordo, aliás alguns chefes concordam. Por exemplo o Gordon Ramsay, que é um das maiores vedetas da culinária televisiva. Também concorda comigo. Hoje em dia é muito fácil de arranjar o robalo de viveiro. Mas eu quis-vos mostrar um peixe fresquinho. Este foi acabado de apanhar há umas horas. Já lhe retirámos aqui a parte do interior. Portanto o robalo para ser fresco convém que esteja bastante firme, a pele, brilhante. Neste caso já não podemos ver a guerra porque já foi retirada. Normalmente bem vermelha, o olho. Podem sempre pedir uma peixaria para fazer isto que eu vou fazer agora. Mas eu acho que tem piada e nesse aventurante faço questão ultimamente de vos mostrar como é que nós nos restaurantes preparamos o peixe. Porque acho que é importante também perceberem o porquê muitas vezes o peixe ser tão caro nos restaurantes. Uma das razões é que há muito desperdício e a mão dobra. Sigam sempre a faca o mais rente à espinha possível que é para ir retirando o filete cuidadosamente. Este processo devem fazê-lo com bastante cuidado, principalmente até ganharem prática. Aproveitem sempre a espinha do robalo para fazer caldo. Têm muito sabor. E cá está. Ficam aqui com um peixe lindo. Para não massacrar a carne. Depois de cozinharem os filetes, retirem a espinha. É muito mais fácil. E estamos prontinhos a começar. Nesta primeira receita vou fazer uma espécie de ceviche. O robalo marinado. Vou aproveitar dentro do nobre que é este filete a parte menos nobre, que é a parte do rabo. E vou retirar a pele. Para retirar a pele, sigam sempre a faca o mais rente num ângulo para o lado da pele possível. E devagarinho vamos retirando a pele. Ficamos com a pele... E para a ceviche, vou cortar o robalo em pedaços. Vou colocar numa taça. E vou marinar o robalo com limão e lima. E um pouco de cebola roxa. E mesmo para quem não gosta de peixe cru, não vamos comer o peixe cru. O peixe vai acabar por cozinhar um pouco nos citrinos. Vamos deixá-lo cerca de 15 a 20 minutos dentro do sumo de limão e da cebola. A cebola muito fininha. E vou marinar com o sumo de limão, então. E sumo de lima. Vou envolver bem. Vou ver que a cebola vai ficar cor-de-rosa com o sumo de limão e lima. Não vou temperar já. Temperamos antes de servir. Para acompanhar, vou fazer uma espécie de um guacamole, que se utiliza muito na cozinha mexicana. Então vamos retirar o abacate. Como vem, está bem maduro. Vou colocá-lo num prato. Vou juntar uma boa quantidade de sumo de lima. sal e um pouco de pimenta caenna. Com um garfo, esmagamos bem o abacate. até fazer uma pasta. Já está assim, bem pastoso. Vou juntar um tomate fresco. Ficamos aqui com uma pasta de abacate e tomate. Vamos colocar no centro do prato um pouco de abacate. o peixe marinado. E por último, vou juntar um pouco de creme fresca. Uns coentrozinhos picados. Já toda a gente sabe que eu sou grande fã de coentros. Quem não quiser usar os coentros, não use. retiramos o anel. E ficamos aqui com um prato delicioso de robaldo. na sua máxima frescura. Na sua máxima frescura. E aí, a gente sabe que eu soube que vai fazer um tomate. Não sei se não, mas eu também. A gente sabe que eu soube que vai fazer um tomate.